Linha 6 Laranja será aberta parcialmente em 2026, diz o governo. Acompanhe agora o Móvel Metrópole. Em discurso durante a chegada do Tatuzão Sul à estação Sesc Pompeia, o governador Tacito de Freitas assumiu o atraso no projeto. Em seu discurso no canteiro de obras da estação Sesc Pompeia, nesta quarta-feira, dia 31, o governador Tacito de Freitas dos Republicanos trouxe boas notícias, como a extensão de 5 km e 6 estações da Linha 6 Laranja. Mas o mandatário também admitiu que o ramal em construção deverá abrir apenas em 2026 e parcialmente. Abre aspas. Em 2026 vamos ser parte dessa linha operando e transportando pessoas, disse Tacito de Freitas, fecha aspas. Disse Tarcísio, pouco antes de confirmar a extensão do ramal, que hoje possui 15,3 km de construção. Inicialmente, a meta da Aciona, que constrói a linha, era abrir as estações ao final de 2025. Mas o comunicado enviado nesta quarta-feira, a empresa e a concessionária Linha Uni, não citam um prazo para a conclusão. A opção por abrir parcialmente a Linha 6 Laranja existe em contrato. Basta para isso que o trecho esteja conectado ao restante da malha metroferroviária. Essa hipótese envolve abrir uma extensão que inclua a estação Água Branca, onde haverá conexão com a Linha 7 Rubi e 8 Diamante. Ao mesmo tempo, será preciso que os túneis sejam abertos e até o futuro pátio Morro Grande, onde os três fornecidos da Alson serão mantidos e o local também do CCO da Linha 6. A nova previsão do governo pode ter sido influenciada por dois fatores. O atraso nas escavações dos dois tatuazões, por conta do alagamento ocorrido em fevereiro de 2022, e as descobertas arqueológicas no subsolo, onde será construída estação 14 bis. Além disso, há um poço de ventilação, o VSE Almirante Marques, na Rua Ulisse Paranho, em 68, que não foi iniciado ainda. A Linha 1 prevê que a Tuneladora Sul deve chegar em sua próxima estação Perdizes, em outubro. O trecho de cerca de 820 metros é praticamente uma linha reta em relação à Sesc Pompeia, e se mantiver o bom ritmo da última etapa, ele pode ser vencido em pouco mais de dois meses. Tudo dependerá do tempo necessário para a arrastão do Tatuzone 2.000, 2.000 toneladas para um novo emboque, e da necessidade de serviços de manutenção da máquina, sempre realizado durante as paradas nas estações. Tarcísio ainda prometeu comparecer à chegada de outra, a outra tuneladora, Tatuzão Norte, na estação João Paulo I, aguardada em meados de julho. Segundo ele, esse será feito o batismo da máquina, que segue sem homenagear a nenhuma personalidade, ao contrário da Tuneladora Sul, Maria Leopoldi. E é isso, se você gosta de conteúdo sobre mobilidade urbana, dê um like no vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber os novos vídeos. Nos vemos em breve, um abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.